Em meio à imensidão do Sistema Solar, um pequeno ponto azul se destaca. É a nossa Terra, pulsante de vida, onde os mais diversos organismos coexistem em um frágil equilíbrio, cada um cumprindo sua função, prosperando e se transformando continuamente em direção à evolução e em resposta às rápidas mudanças ambientais. O que torna isso possível é a conexão de propósitos. Cada tipo de célula tem um propósito diferente. Quando agrupadas a semelhantes, surgem os tecidos, que também têm seus propósitos. Estes formam órgãos, sistemas, organismos, grupos, sociedades, ecossistemas e, por fim, nossa biosfera, cujo propósito essencial é sustentar e perenizar a vida. Sem conexão de propósitos e sem agilidade para mudar e evoluir, não existiria a vida. Acreditamos que são nossos propósitos que nos unem e nos dão força e foco para nos adaptarmos constantemente e prosperar. Por que existimos? Por que fazemos o que fazemos? Quando os propósitos individuais são coerentes com os propósitos dos times e departamentos, que por sua vez estão alinhados com o propósito da organização, o sucesso se torna uma consequência. A partir dessa certeza, iniciamos nosso processo de transformação ágil. Começamos entendendo a complexidade do sistema chamado Everest, ouvindo cada um de seus elementos, as pessoas, conhecendo suas dores e a forma como cada um interfere no funcionamento do sistema. Após um período de experimentação e entendimento da Everest, criamos uma dinâmica de trabalho que logo fez emergir o Framework Everest. Nossa transformação não seguiu regras e práticas ágeis existentes em nenhum Framework de agilidade. Estamos criando o nosso, que vai continuar se adaptando, acompanhando nossa evolução, e essa evolução estará sempre coberta por um guarda-chuva chamado Business Agility, que nos lembra o tempo inteiro que não são as práticas que importam, mas principalmente as conexões entre indivíduos e o espírito de colaboração para materializar nosso propósito. Aqueles que representam o cliente na Everest, responsáveis pelo norte da companhia, a que chamamos Product Owners, Resgataram o nosso sonho, o propósito da Everest Brasil. Nós existimos para ajudar a resolver os desafios dos nossos clientes e queremos ser parceiros de longo prazo. Fazemos isso de forma ética e coerente, nos adaptando, reaprendendo continuamente com nossos clientes. Partindo de nosso propósito, definimos nossa visão para 2019. Ser uma Everest flexível, orientada ao cliente e direcionada por missões curtas. Além do nosso foco estar no engajamento das pessoas, na difusão da cultura Everest e aumento da rentabilidade. O próximo passo é a criação de indicadores e metas, para acompanharmos o processo e gerarmos um backlog que nos mantenha focados e trabalhando de forma colaborativa em todos os níveis da Everest. Cada PO tem em sua tribo pessoas conectadas com as áreas de PECOFES, que formam, junto com o líder da área, uma outra tribo, integrando toda a organização. Daqui em diante, cada conta, cada PO, cada tribo, cada time e cada colaborador estão convidados a uma jornada de conexão de propósitos, que vai transformar nossa dinâmica de atuação de dentro para fora, em direção ao melhor do nosso potencial, prosperando e nos transformando continuamente em direção à evolução de maneira perena. Como a vida.